Neste vídeo, estarei apresentando para vocês a história de Black Mirror 2, junto das traduções que eu fiz. E confesso que teve algumas coisas que me impressionaram, pois eu nem imaginava que a história teria aqueles detalhes. Olá, jovens! Eu sou o Well Games, sejam todos muitos bem-vindos aí! Quem deu a ideia de estar fazendo esse vídeo foi o Tastier Raul. Muito obrigado, meu amigo, pela ideia da sugestão de vídeo. É nóis! Nossa história começa com um word bem, abrindo um livro e dizendo, queridos amigos, um antigo mal despertou mais uma vez. Uma cast devemos completar. Um século atrás, nosso mundo foi engolfiado pela morte e pela escuridão, sobre um comando de um poderoso Lord das Trevas e suas criaturas dos condenados. Levou tudo e todos e um punhado de lendários heróis para poder banir sua alma para o submundo. Infelizmente, fragmentos do Lord das Trevas nunca foram destruídos, enquanto os necromantes forjaram o Talismã para poder estar restaurando ele à carne. Aqui temos uma informação que é muito importante, porque, segundo o que diz aqui, fragmentos do Lord das Trevas pode ser que estejam sendo conjurados no Talismã, né? Ou seja, o Talismã tem poder do Lord das Trevas, e quem tiver com o Talismã pode ser algo perigoso. Foi preciso de um bão de cruzados e muitos sacrifícios para poder roubar o Talismã. Eles o confiavam a um guerreiro chamado Durberre, com a missão de assim destruir. A busca de Durberre o levou até um portal onde ele poderia destruir o Talismã. Bom, nós nunca mais ouvimos novamente. Aqui nós temos várias informações importantes. A primeira delas que devemos destacar é que Durberre não sabia o que fazer com o Talismã. Ele saiu em uma jornada para assim descobrir o que fazer. A segunda coisa importante é que devemos destacar que Durberre já fazia um tempo que ele foi atrás de destruir o Talismã, de como ele conseguiu destruir o Talismã. Porque aqui temos a informação que nunca mais ouvimos novamente. E isso não é uma semana, um mês. Já fazia mais de anos que ele não viu o Durberre. Logo em seguida, podemos ver que eles estavam se preparando para agir, né? Pois faziam mais de anos que eles não tinham informação sobre seu amigo Durberre. E assim estavam indo procurar ele. Infelizmente, as forças do mal encontram eles. E assim iniciamos nossa aventura em Blackmore 2, né? Vamos estar aí lutando contra as forças do mal, defendendo o castelo. Mas o jogo dará continuidade na história para nós, né? Vai revelar o que aconteceu com Durberre nas duas últimas fases do jogo. Bom, aqui temos a informação que o Talismã ou partes dos poderes do Talismã era mantido no submundo. Os cruzados escaparam no tempo para entregar o Talismã a um cavaleiro de aparência desleixada. Aqui talvez nós tenhamos a informação mais importante. Que o que acontece? Esse Talismã, ele não veio desse momento presente. Ele veio do futuro. Ou seja, aqui está dizendo que eles escaparam no tempo. Talvez o futuro estava sendo destruído pelo Lorde das Trevas. E como lá no futuro o Talismã já tinha sido, vamos dizer assim, já tinha sido encarnado Lorde das Trevas. Vamos dizer que o Lorde das Trevas ressuscitou no futuro. Então o Talismã foi trazido no presente para eles meio que tentar solucionar o problema ali, antes de acontecer a catástrofe. E aqui podemos ver que eles entregaram o Talismã para o Durberre e passaram algumas informações para ele. Como o Durberre não sabia o que era aquilo e nem o que fazer com aquilo, ele buscou a ajuda de um oceão que estava na aldeia. Logo em seguida, podemos ver que Durberre viajou o mundo inteiro em busca de uma solução para aquele problema. E durante a sua viagem, ele teve vários desafios, várias dificuldades para sim estar passando por elas. E durante a sua viagem, ele descobre que deveria ir ao castelo de Brackmoor. Chegando na sala do trono do castelo de Brackmoor, lá ele descobre algumas coisas. Porém, por algum motivo, um certo mago tenta impedir de passar. Como o Durberre era um grande guerreiro, ele luta contra o mago e consegue derrotá-lo, abrindo caminho assim para chegar ao topo do castelo. Logo em seguida, vimos que Durberre deveria atravessar um portal para assim poder conseguir destruir o talismã. Infelizmente, ele não voltou de lá e seus amigos, muito preocupados pelo tempo que estava demorando para Durberre voltar de lá, decidem ir atrás dele. Depois de atravessar o portal, os amigos de Durberre percebem que há algo errado pelo caminho, pois há vários inimigos ali, além de um bruxo giganteiro. Logicamente, isso não os impediu, eles não iriam deixar seu amigo para trás, já que, às começadas, ele iria até o fim em busca do seu amigo. Depois de muito lutar, conseguiram derrotar as criaturas obscuras que ali estavam e também conseguiam derrotar o bruxo, e assim poderiam continuar o seu caminho até onde Durberre se encontrava. Chegando ao local, tiveram uma surpresa muito desagradável. Infelizmente, Durberre não foi capaz de destruir o cristal, e o cristal estava dominando ele. De certa maneira falando, os poderes do Lorde das Trevas estavam controlando Durberre. Eles não tiveram escolha a não ser lutar contra Durberre, pois senão ele os mataria ali. Depois de muito lutar, quando Durberre já estava fraco, aparentemente, ele consegue retornar à sua consciência. Porém, mesmo Durberre estando fraco, podemos ver que o poder da Estrela continua controlando ele. Mas, quando seus amigos começam a conversar com ele, ele começa a retornar à sua consciência. Ele parece não estar entendendo nada o que está acontecendo e nem sabe onde está. Seus amigos explicam para ele que ele está ali há mais de 3 anos, e que a sua missão era destruir o Talisman. E por algum motivo, talvez por Durberre ter conseguido retornar à sua consciência normal, o Talisman retira o poder obscuro que estava controlando ele. Fazendo assim, ele volta à sua forma original. Então, surge essa mensagem para nós. As sombras se aglutinam em torno do vazio. A uma distância, enquanto uma voz sinistra, ressoa em uma língua antiga. Eu, hein? Logo em seguida, podemos ver que eles passam pelo turno do tempo, e vão para um futuro alternativo. Onde é mais sombrio, e a sombra de Blackmore os aguarda. Para quem já azerou o jogo no modo Dark, sabe que esse futuro alternativo é o modo Dark do jogo. Porque o último boss não é o do Durberre, e sim a sombra de Blackmore. Porém, ficou algumas questões não muito bem explicadas. Pelo menos, não no modo normal do jogo. Por exemplo, o futuro alternativo que eles vai. A sombra de Blackmore 2 já existia ali? Ou é a sombra de Blackmore 2 que está lá no futuro? É a mesma que renasceu ali. Ou o futuro que eles vai, é aquele futuro onde a sombra já existia, e ela destruiu tudo que havia ali? Essa é a questão que ficou aí, né? A gente não sabe muito bem para qual linha do tempo eles foram. Bom, galera, pelo menos essa foi a dúvida que eu fiquei, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar pedindo desculpa a vocês, né? Porque o vídeo teve um pouquinho de atraso aí. Era para ter saído na sexta-feira, né? Porém, ele está saindo sábado. Isso aí foi porque o vídeo deu um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava, né? Demorei mais tempo para fazer ele certinho. Eu poderia ter adiantado algumas coisas, feito ele mais rápido. Só que aí o vídeo não ia ficar igual ele ficou. Ia ficar faltando algumas coisas. Então, eu preferi dar tempo para fazer o vídeo assim. Vamos dizer assim. Fazer o vídeo no melhor que eu conseguia fazer. Espero que vocês tenham gostado. Bom, galera. Vou estar deixando a playlist de Black Mirror 2, né? No primeiro comentário do vídeo. E também vou estar deixando o link meu, do Kawaii, na descrição do vídeo, né? Junto com o meu código. Se você puder me ajudar, eu agradeço de todo o coração. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem. Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí